a revanche em galera tem que dar revanche uuuu bloqueei o mazade acertou lá mas eu consegui bloquear boa nando ah minha colecção ta dando tilt de bike não 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 hum tomei o chapéu do mazade otávio otávio ai ai quem otávio o cara quer me explodir o cara ta achando que eu ia vencer ai de novo de bike opa coro peguei uuuu opa tava lindo o chapéuzinho do nano ai 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 ah nossa salvar boa é muito muito show barulhinho pode ver que eles não tem trozamento né eles tão batendo cabeça isso é sinal de medo eu aprendi desespero eu aprendi isso no fantástico momento momento cabeça do nano cláudia pires cláudia pires por favor cláudia pires isso o cara quer falar tanto que acaba errando mim certo é e o atleta hak eu acho que será o respectful da O noob quase tirou. Oh noob. Beleza, ninguém acertou de novo. Eu acertei. Passei tirando tinta. Vai Nando. Olha o entrosamento. Hora do chão. Caiu fora. Bater de longe não rapaz. Sai Nando. Eu peguei teu jogo. Sai daqui. Hehe. Eu ia fazer de ré. Devolve meu jogo. Eu não deixei ele pegar. Devolve. Segura essa. Nossa. Salva, salva, salva. Quase. Segura essa. Segura essa. Ô louco. Que cana bola. Nossa Nando. Quase salvou. Um pouquinho. Levantou. Tomei uma porrada no meio do caminho. Foi boa. Foi mal. Foi boa. Vai, vai, vai. Sai daqui. Nossa Otávio. Ah, nem acredito. Lá de longe rapaz. Olha a assistência. Olha lá. Nossa. Pisa a parede aí. Rafa Curry. Só de três. Só de três. Tudo lá de trás. Colocaram conquistas novas, Rafa. É? Nem tô sabendo. Primeiro toque quase de saída. Vou descobrir aos poucos. Boa Nando. 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 Vai, Mazari, vai, Mazari Só um no ar, ia ser linda essa Sai carregando O Otávio me deu uma porrada, rapaz Veio no corpo a corpo, na violência Tinha que dar uma falta técnica ali O time deles é igual aqueles times lá da Argentina, Boca Juniors Quando tá perdendo uma Libertadores, começa a bater Linda, Black Vai, essa vai Ai, no aro Porra Caraca, safada Vamos, vamos, Nando, vamos repetir o 5x1 Ixi, furei feio agora Vamos tomar mais um Tomamos mais um Agora eles vão empatar e ferrou Que isso Só fui caindo junto com a bola Arremesso volta ao mundo Jogou lá no teto Ai, pulei errado Não, não Vai, rapaz Vai, 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 tá no meio Show, Nando Ai, deu um lag Ai, deu um lag Deu lag aqui Vai, vai, vai Joguei baixo Não consegui levantar Vai, mazali Vai, mazali Vai, mazali Vai, mazali Vai, mazali Vai, 3 Ufa Ah, revanche foi disputado Foi boa Comemoração Ganhando vários Ah, agora eu fui MVP, rapaz Tchau